E eu fui, eu pico, piquei-me, ou sim piquei-me, piquei-me lá no gelado. E eu fui, eu pico, piquei-me, ou sim piquei-me, piquei-me lá no gelado. Nunca mais eu vou ao pico, ou sim eu pico, sei no pico, sei no palo. Mar. Mar? Oiço. Maroiço. Do maroiço, spray do mundo. E o mar é que nos une e dá vida à comunidade do canal. Com Manuel Tomás, Manuel Sepa e Irma do Castro. Nem bom dia a todos, nem ao sétimo programa eu consigo acertar no indicativo. Mas perceberam que estamos no programa Maroiço e Marzias. Cumprimento os presentes. Estamos apoiados por uma equipa técnica formada pelo Paulo Renato como realizador, Bruno Melo, multimédia, Fernando Teixeira e João Fontes, operadores de câmara, e o João Silveira no som. Cumprimento de uma forma especial a nossa convidada de hoje, que é a Cátia Laranjo. Vamos falar hoje de vinho, mas hoje é o dia da trabalhadora. E é da trabalhadora porque a Cátia Laranjo já espalhou 4, se não foi 4, foram 5, sacos de adubo para que a vinha possa sair mais enriquecida, vinha que nos últimos dias foi mais ou menos massacrada com o mar que nos suporta, mas que é preciso ter cuidado com ele. Mas por falar no 1º de Maio, estou aqui na presença de muita gente do monte. O Serpa andou pelo monte no seu munos especial de há uns tempos atrás. O Agênio Leal é descendente de gente do monte. A Laura Isabel não nasceu no monte. A Cátia Laranjo é nada e criada no monte e tudo nela vai gerar à volta do monte. Até um nome de que ela há de falar, se assim o entender. Por isso, a melhor maneira de começarmos o programa, no 1º de Maio, é lermos um texto do Ilha Maior, de 1990, há 31 anos, que tinha uma notícia sobre o dia do trabalhador no monte. Tal como há 15 anos, a comunidade do lugar do monte continua a comemorar este dia do trabalhador de uma forma diferente, diremos até inédita, porque sem grandes ações publicitárias do próprio facto comemorativo, todos procuram congregar esforços numa participação de autêntico convívio comunitário, através de execução de ações onde o desporto para todas as idades, a sensibilização à existência de organizações culturais locais, atos religiosos, 1º de Maio e à Missa, e como ponto de relevância a distribuição de uma refeição a todos quanto ali aportam nesse dia. Como dizia um membro da organização, para que discursos aos trabalhadores se somos nós todos eles, que continuem. O 1º de Maio é de todos e como aqui no monte, para todos. Bom dia mais uma vez a todos aqueles que nos ouvem através da Rádio Pico, mas também àqueles que nos seguem em suportes digitais diferentes para esse mundo adiante, portanto para eles, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o local em que se encontram. E porque vamos falar de vinho? A Cátia Laranjo é uma enóloga, já com obra feita, e porque estamos a falar do vinho, vamos começar com uma cantiga sobre o vinho. A cantiga é Cacho Dourado. Vai cantar a Esméria e a Laura, Mãe e Filha. Cacho Dourado Pelo sol bonzinho e quente Saberoso e perfumado Para conforto da gente Todo sagrado Como tu não amas rico Vamos o cacho dourado Riqueza do nosso pico Dos frutos que o povo come Às uvas Nada lhes cede Pois a uva mata a fome E pisada brota a fete Beba um pinho que por visto Não há bebida Não há bebida tão boa O vinho é sangue de Cristo E dá vida a uma pessoa Cacho Dourado Pelo sol bonzinho e quente Saberoso e perfumado Para conforto da gente Fruto sagrado Fruto sagrado Como tu não amas rico Vamos o cacho dourado Riqueza do nosso pico Cacho Dourado Pelo sol bonzinho e quente Saberoso e perfumado Para conforto da gente Fruto sagrado Como tu não amas rico Vamos o cacho dourado Riqueza do nosso pico Bom dia a todos Bom dia a todos Boa tarde Conforme ao consonte O sítio em que estejam Eu antes de entrar em contato Verbal com a Cátia Gostaria de deixar aqui Duas ou três notas Porque isso é importante A primeira O Manuel Tomás Referiu-se há bocado Ao almoço do monte Eu digo com alguma saudade E com outros sentimentos Sempre Aquele almoço Foi apoiado integralmente Por uma empresa Chamada Cofaco Nunca se comeu Atum no monte Que não fosse dado Pela Cofaco Isso a gente não pode esquecer Porque é uma faceta social Que nós perdemos E de que maneira Na nossa terra A segunda nota É que o número Que elas acabaram de cantar Ganhou um prémio Em 1937 Foi apresentado Pelo grupo Folclórico De Vila de Moinhos Mas ficou famoso Ao ponto de haver Restaurantes em Portugal Que tem o nome De Cacho Dourado Inclusive um Que eu não conheço Mas com o gênio Penso que conhece Pelo jeito da cabeça De dizer que sim E portanto É na Avenida do Clolé Não é? Portanto sim senhor Também é uma nota Que fica aqui Depois eu também Gostaria de dizer Que em princípio Isso é interessante A Laura Isabel Estava para vir Apenas só a Laura Isabel Cantar Só que o Mano Tomás E fácil-lhe vénia Por isso Lembrou-se De que amanhã Eu não lembro Eu sabia Mas ele acentuou Que amanhã Era o dia da mãe Portanto gostaria Que tivesse a filha E a mãe A ideia portanto É dele E podem julgar Que é muita família Demais Mas o Mano Tomás É que acentuou Essa faceta Em relação À Cátia Eu gostaria de dizer Apenas uma Uma brevíssima Apresentação Porque a Cátia Tem uma Licenciatura Em Enologia Tirada em Vila Real Trás dos Montes E isso é muito importante Mas a Cátia O vinho no pico É negócio E festa Mas é sobretudo paixão E se ela regressou À sua terra Foi por paixão Nós não podemos esquecer Também Esse fato E regressou À sua terra Para trabalhar Ela é uma Trabalhadora Ela está aqui E posso dizer Não vou dizer tudo Como dizem dela Mas já ouvi dizer Que ela numa adega Trabalha Não digo como eles dizem Mas trabalha muito É incansável Portanto Ela tem paixão Por aquilo que faz Tem paixão Pela sua profissão Isso de fato É muito importante Essa faceta da paixão Eu às vezes penso Que os deuses no Olimpo Se continuassem Era no tempo dos romanos Se continuassem Baco seria picaroto Isso não há a mínima dúvida Baco seria Um picaroto De gema E porquê? Porque nós Jamais As faldas do Vesúvio Verteram Um néctar Como o nosso Portanto Baco seria picaroto E o vinho seria Como o nosso Excepcional Mas a Cátia Veio para o Pico E portanto Tem uma experiência No Pico Bastante forte Porque esteve Em vários sítios Mas esteve muitos anos Na empresa Na empresa Azul Wine Company Libertou-se Libertou-se Entre atos Ou seja Saiu E agora Ela É uma mulher Do canal Está dentro Do espírito Do nosso programa Porquê? Porque ela Trabalha no Pico Mas vai ao Faial Porque as propriedades Da adega do Volcão Estão lá Estão ali no Faial E se a gente Diz aqui no Pico Que da pedra Se fez vinho Elas também Podem dizer E das cinzas Se fez vinho Cinzas de um Volcão Que mudou Radicalmente A face Destas duas ilhas Por causa do Surto migratório Nunca mais Fomos os mesmos Ou melhor Fomos se calhar Melhores Em algumas circunstâncias Mas ficámos Sem valores Da nossa terra Que nós não Podemos sequer Imaginar Portanto É sobre as cinzas Que ela trabalha Ela tem A adega Do volcão É anóloga E portanto É uma mulher Trabalhadora Uma mulher Mas é sobretudo Uma mulher Do canal E para ter Cachos dourados Ela teve que Andar hoje Distribuindo a dubo Não há Outra hipótese Porque os cachos Dourados São nossos Mas ela regressou A sua terra E tem projetos seus Ela é que vai dizer Tem um projeto Seu E já tem Vinhos seus Que nós provámos A sucapa Mas não quer dizer Que em pouco tempo E que são muito bons Não possamos provar Diante de toda a gente Numa festa Que terá Todos os ingredientes Mas também Sobretudo Paixão Amiga Cátia Laranjo Eu tenho o nome Do ver Laranjo Amiga Cátia Laranjo Gostaria só Que tu Dissessas Os nossos Ouvintes Os nossos Telespectadores Tu hoje És uma mulher Feliz E realizada Num mundo Maravilhoso Dos vinhos É verdade Antes de mais Bom dia Boa tarde A todos A que nos estão a ouvir Antes de mais Quero agradecer Ao senhor Comendador Serpa Por me ter convidado Por me ter ligado Naquele dia O senhor Doutor Manau Tomás O senhor Eugênio O senhor Armando Castro Que não está presente hoje Mas deve estar De certeza A nos ouvir O seu convite Com muito prazer Que estou aqui Quanto mais No dia 1 de maio Dia trabalhador Festa na minha aldeia No monte É uma carga simbólica Imensa para mim Portanto Muito obrigada Pelo convite Sou realizada Sou Sim No mundo do vinho Se ainda há mais Para realizar Há imenso Porque eu acho Que estou a começar Não acho Tenho a certeza Estou a começar Estou com 11 vindimas Há 10 anos Que trabalho Como enóloga Portanto É um longo caminho E um longo percurso E acho que eu ainda Estou a criar o meu bebê Ou seja A partir daqui Tudo uma gestação Portanto Tudo um fator Que vai acontecer É um processo gradual Não é um processo repentino Também fiz este momento Há muito tempo Estava presente E fixo na minha cabeça Que era um projeto de vitis Portanto Este ano Também plantei A minha primeira vinha E espero que corra tudo bem Mas rezar O mau tempo Não ajudou muito Mas espero que Que dê frutos Que dê muitos frutos dali Com muito trabalho A arte Muito trabalho E com muito amor Com certeza Tu podes então Dizer Em relação ao teu projeto Que já está um pouco adiantado Quais são os vinhos Que tem Para apresentar E o nome deles Para nós sabermos também Como é que conseguiste A minha vinha Ficou lá da vinha Do meu irmão E devido aos Excedentes de uvas Que têm existido O meu irmão também Não tinha local Onde colocá-las E eu disse David Não te preocupes Que eu vou vinificar As nossas uvas E era uma forma De algo que também Já pensado há muito tempo De ter um projeto A solo E ter um vinho meu Então fiquei Com as uvas do meu irmão E fiz o Quantos alqueiros Vocês os dois têm? O meu irmão tem 18 alqueiros E eu tenho 11 Agora Então vinifiquei Fiz um vinho branco Um vinho rosé E um vinho tinto Que se chama Etnome Etnome Pode ser um bocado Estranho Para mim faz sentido Porque eu tinha que ter monte No nome do meu vinho Tinha que ter monte No meu rótulo E foi a forma Que eu encontrei De ter monte Mas escrito ao contrário Ou seja Dá Etnome Pode surgir sempre Aquela confusão comercial Com o Etna Porque também somos Uma ilha efetivamente Mas não A carga simbólica Está no nome Ser escrito ao contrário Etnome Etnome Exatamente É o nome É o nome É monte Cátia Como foi apresentado Pelo Manal Serpa De facto Tens a responsabilidade Como enóloga Da produção Dos vinhos Da adega Do vulcão A adega é essa Que tem produzido Vinhos Quer do pico Quer do feial Da zona Da criação velha E também Um mix Não é assim que se diz Do feial Do feial E do pico Portanto Com arinto E com Terrantês Salvo erro Terrantês do pico E que é também Produção Portanto Um dos sócios Deste Produza Que tinha Esta 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 vinha Tal como A maioria Daqueles que no capelo Portanto Recuperaram as vinhas Ou são picoenses Ou são descendentes De picoenses Também queria Aqui fazer esta referência E esta adega do vulcão Uma das sócias Era exatamente Descendente do monte Mais concretamente A Dália Leal Filha do nosso Muito conhecido E grande amigo António Leal Portanto O vinho Que se chama A Mais Chambar Não é verdade Portanto É um vinho branco Já tive oportunidade De o provar Já quer em 18 Da produção de 2018 Quer de 2019 Onde penso Não sou grande experto Em vinhos Mas me parece Que há umas melhorias Pelo menos em termos Do meu gosto Do de 19 Relativamente Relativamente ao de 18 E que Entre as suas características Dizes Que Portanto O vinho que é produzido Portanto Das cinzas vulcânicas Como disse Como disse Manuel Manuel Serpa Mas Um vinho Com um vinho branco Que serve de aperitivo Penso eu E também para acompanhar Uma refeição Seco Um vinho com qualidade Na minha Na minha opinião Mas disse Onde as notas De pólvora São evidentes E que tem Intensos sabores De mineralidade Eu quando Quando vi Nunca dei Com notas De pólvora Mas É assim Como é que um enólogo Como é que explica Exatamente Como é que Estas notas E estes sabores Não é? Que muitas vezes São frutas Não é? Muitos deles Não é? Ou espaços Se nota Esta Do caso Da pólvora E do caso Também Da mineralidade Como é que vocês Enólogos Conseguem Ter Sabor Para Conseguirem Tirar Estas Estas Características A pólvora É um bocadinho Relativo Porque eu acho Que ninguém Não sei À exceção de quem Andou na guerra Não sei se isso acontece Cheiro a pólvora Mas é um termo Tecnico utilizado Nós porque é que dizemos A pólvora E no caso O ameixambar O ameixambar É feito E como já disse É um vinho Feito com uvas De duas ilhas Ou seja Duas ilhas Irmãs Lado a lado Uvas do pico Vinhas velhas Essencialmente Arintos dos Açores Do lagido De criação velha Estamos a falar Mantelávico Rocha-mã Completamente intocável E depois Estamos a falar Sobre as uvas Que vêm Provenientes do feial Lá está Do projeto Da adega do vulcão Que iniciou-se Em 2015 Que a plantação De 7 7 hectares De vinha Na zona Do vulcão Dos capelinhos Ou seja Em cinza vulcânica Tínhamos Salverro Estamos a falar De vinhas Numa extensão Que temos 4 metros Quase cinzas vulcânicas Até depois Chegarmos A perfurar o solo E encontrar alguma terra Portanto No caso O ameixambar Muita dessa pólvora Que nós sentimos Nem é na boca É mesmo no nariz A nível aromático Creio que essencialmente Virá do feial Porque quando estamos A provar o ameixambar Relativamente Em termos comparativos Com o terra-brum E com o pé do monte Exatamente Essas notas pólvora São muito mais evidentes No ameixambar Creio eu Que se deriva Muito ali Das cinzas vulcânicas Muitas vezes E foi Acho que das minhas Primeiras reações Que eu sou muito Toca e tocar Foi agarrar as cinzas E cheirá-las Para ver se aquilo Cheirava alguma coisa Pronto Não cheira tanto Aqui a nossa terra Que é uma terra Mais molhada E realmente É um bocado indoro Mas tem ali Qualquer carga Em termos de mineralidade Sim É uma das características Dos nossos vinhos Assurianos Essencialmente Mais no pico E se eu tiver Que falar de mineralidade Eu acho Que tanto o terra-brum Como o pé do monte Que são dois reservas Essencialmente Feitos Não são essencialmente São só feitos Com uvas do pico De vinhas velhas De legida e criação velha Acho que a mineralidade Nota-se muito mais No pico Devido à rocha Do que propriamente No ameixambar Que tem o mix Das duas ilhas Estamos a mesma coisa Tipo no Douro Por exemplo Os vinhos Do Douro De solos graníticos Têm às vezes Muito mais mineralidade E a mineralidade No caso enológico É discutível Porque eles dizem Que a mineralidade É um bocado fictícia Porque nós não temos Minerais ali Agora Na minha opinião Acho que a mineralidade Vem muito da rocha Neste caso Pico Legido E por exemplo No Douro também O caso do granito Vinhos mais minerais Vinhos frescos Salinos Nós estamos aqui Em frente ao mar Acho que não conheço Mais nenhuma região Por mais que seja Ilhas Não é? Temos vinhos vulcânicos A conversa dos vinhos vulcânicos Abranjo Diversas ilhas Que fazem vinhos As Canárias A Sicília Em Itália Agora Nós nos Açores Estamos aqui E o pico Estamos no meio Estamos no meio Do oceano Atlântico Uma distância Praticamente igual Tanto para o continente Como para a América Portanto temos aqui Uma carga De mineralidade De tempestades marítimas Uma carga muito intensa Que torna os nossos vinhos especiais E que já correram mundos Antigamente E que nós agora Atualmente Esperemos que levar Para o resto das partes do mundo A salinidade Que a Lola Trouxe Nestes últimos dias O que é que vai Trazer De interessante Ou de menos interessante À vinha do pico Nomeadamente Do lagido Da criação velha Que é o solar Do verdelho Do pico A Lola A Lola Este é tudo aquilo Não é do enólogo Acho que mais do viticultor Enólogo também Porque o vinho Começa na vinha Não começa na adega Mas toda a gente dizia Bem, vai ser um ano excelente Para uvas Está tudo carregadinho Estava tudo a correr bem Tudo a correr bem Tudo a correr perfeito De repente não Vem aquela tempestade Como aconteceu em 2017 Que é um rocio E uma tempestade Que foi na terra A nível de vento Mas esse vento Fez estragos Foi no mar Porque trouxe a água Toda salgada E limpou tudo O que nós tínhamos Eu entrei de manhã Primeiro o vento Ali nas vinhas Do engenheiro Paulo Machado Partiu muita coisa Muitos dos pampanos Que já estávamos a falar De pampanos De 20 centímetros De 25 centímetros Já estavam bastante grandes Porque também Este ano aconteceu As pessoas já têm Uma extensão área Então tiveram que começar A podar mais cedo Também foi um problema Foi bastante problemático No caso dos legítimos De criação velha Pessoas E eu acho que o legítimos De criação velha Se calhar não vai ser A parte pior Porque os legítimos São podados já tardiamente Que é já Para as pessoas Já se salvaguardam O que com essas situações Podem acontecer E que devido A todas as alterações Climáticas Se calhar futuramente Vamos ter mais furacões Mais tempestades Mas isso depois Também é outra conversa Portanto Eu espero que o legítimo Não tenha sido muito atingido Mas que vai ser Uma grande perda Para aquilo que nós Estávamos a prever De um bom ano De uva Vai Mas ainda não sei Adiantar Porcentagens Sei que ali A zona da Candelária Foi bastante afetada Monte Zona costeira mesmo Mingatos Candelárias Miratecas Campo Razo Porque depois o vento Estava numa direção Depois virou Para outra direção Mas ali naquela zona Estávamos sempre Ao levar de frente Diz-me uma coisa O teu trabalho de enóloga Tu já disseste Que és mais do vinho Do que da vinha Mas o teu trabalho De enóloga Começa em que dia? Quando? Quando? Qual é o momento Do desenvolvimento Da vinha Que entra o enólogo Em campo? O enólogo Entra em campo Eu acho que desde sempre Eu tenho pena Eu tenho pena De perceber pouco Da parte da viticultura Mas isso já vamos chegar lá Porque agora com o feial Agora tens que saber Agora tens que saber Agora estou ali A dar para o feial E estou a fazer a minha vinha Portanto também é Um outro crescimento mútuo De empresa E no caso do enólogo O muito importante É controle de maturação Que é a datação De data de vinda Nós precisamos De ir para a vinha Para o local Aí é o viticultor Que informa-nos assim Ah já está a começar Ali a ficar douradinha Daqui a dia Já vamos ter que vinda em mar E aí vamos nós Para a vinha Fazemos uma recolha Aleatória de bacos Mandamos analisar No laboratório Ou na própria adega Se tiver laboratório Preparado para isso E a partir daí Começa tudo uma análise Quer química Quer de prova Porque é muito importante E um enólogo Tanto de provar o vinho Também tem que provar a uva Para saber Se o sabor está lá Se está muito ácido Se tem o tanito suficiente Se está no grau de maturação Que pretende E depois a partir Dos parâmetros químicos Vamos ver Que há todo um baixar De acidez E uma subida Tipo umas curvas ponenciais E uma subida de açúcar Que vai depois datar A nossa data de Vindima Acho que é A partir desse momento Mas já há tudo Um trabalho antes Porque o vinho Faz-se na vinha E portanto Se eu pudesse Dar mais tempo Agora tenho Os volumes Que trabalho neste momento De vinhos São muito menores Mas antigamente Por exemplo Casas não dava Estávamos a falar De muito volume Que eu não me conseguia Desdobrar Por mais que eu quisesse Ir para a vinha Eu não conseguia Não conseguia estar A tempo inteiro ali Porque a adega Ocupava-me o resto Todo do meu tempo Fala um pouco Dos trabalhos na adega Os trabalhos da adega Portanto Desde a parte da Vindima É recepcionar Marcar com o vítima Porquê que tu dizes Que gostas muito da Vindima Que não te tirem Há dias dizias Não me tirem a Vindima Que é Tirem tudo Mas não me tirem Uma Vindima Exato Porque acho que é na Vindima Que eu sou realmente feliz É quando sou eu Eu gosto muito Trabalhar Sob pressão Eu gosto Gosto de trabalhar Prontos Mas gosto de muita coisa Acontecer E a Vindima É um ponto Crítico e fundamental Porque é naquele momento Que enquanto enóloga E enquanto todos Meus colegas Nós temos que estar presentes Que é ali que vamos criar Os vinhos Que o consumidor vai ver Daqui a um ano Daqui a dez anos Daqui a vinte O nosso trabalho E a nossa força Tem que estar naquela altura E estamos a falar De um mês Três semanas O que seja Portanto Nem que seja Três semanas A fazer Prontos Dezesseis Dezoito Vinte e quatro horas Só fiz uma vez Mas também É morrendo É ali que tem que estar A nossa energia Não pode estar Em mais lado nenhum Deve ser por esse dia Das vinte e quatro horas Que aquela frase Que o Serpa Não quis dizer Eu vou dizê-la Aquela Um homem De São Mateus Disse-nos Que A Cátia Laranja Numa adega Vale por dois homens Isto No dia do trabalhador É de facto Um elogio Que eu acho Fantástico Mas nós vamos dar Agora aqui Uma Uma voltinha Memórias do canal Através da literatura Bom Antes de começar a leitura O Armando é que estaria aqui A fazer esta leitura O Armando Suspendeu A sua participação Neste programa Até ver E por razões Não clubísticas Como eu disse há bocado Mas por razões particulares Razões privadas Que só a ele dizem respeito E que nós temos também Que respeitar Eu vou ler um texto Que tem a ver Com a comunidade do canal E com o vinho E com o transporte Desse mesmo vinho A maioria dos A maioria dos naufragios Dos marcos Costeiros Da ilha do pico Registada na época Em que nos encontramos Nesta altura A cidade da horta Ainda não era cidade Ainda era vila Era devida Não à natureza rudimentar Dos respectivos aparelhos Cabos de leaça De vime E brandais De renovo De vinha Que mal resistiam Aos embates Das vagas E aos empuxões Do vento Como e principalmente A embriaguez Das tripulações Como havia abundância De vinho Do clássico Vinho verdeiro Do pico Dourado e doce Os marinheiros Aviavam o respectivo Ferrel Com bolseco De milho Inhames E favas torradas Servindo-se do vinho Como conduto Para o que levavam As suas bilhas Sempre bem providas Mas quando Os escarceus Das tormentas Se desdobravam Medonhos Amarinhagem Ou sentir o espírito Abatido Muitas vezes Em perspetiva De uma morte inevitável Procurava reanimar-se Recorrendo ao vinho Talvez porque Por experiência própria Conhecia os versos Da canção Rapazes Velhos Ricos E pobres O vinho A todos Dá prazer Ou preferissem correr Para a morte Na inconsciência Do perigo Ora o mestre João Gonçalves Reconhecendo Que acompanha Estava estenuada Das quatro viagens Feitas naquele dia e noite Do Porto da Madalena Para o da Vila Ao ver que se oferecia Um frete pago Em reluzentes moedas De ouro Que não exigia Trabalho de carga E descarga Chamou a sua gente Deu-lhe quanto vinho Que quiseram beber E consultou-os Se queriam ir às lajes Fazer um frete De duas dobras De ouro Todos acederam Que sim Era uma viagem Ao Brasil Mas mal flutuou O barco Depois de receber Os passageiros Trazidos ao colo Dos marinheiros Galhofeiros E cambaleantes Alguns alegaram Que era meia-noite A lua estava À porça Havia umas nuvens Em cima do pico Iam no barco Do mestre Medeiros Dormir para as suas camas Pois fiquem vocês Fiz com Deus Fez o mestre Gonçalves Já de pé Sobre o leito A desregaçar As calças Que é A companha Que vai então Quem é? Olhou para dentro Do barco E contou cinco homens Dá bastante Aula com Deus Isso é o traquete Que com este Terralzinho É instante Para ir fora A amura A ré A escota mais larga Assim vai Minha dama Descansada Que isto é uma viagem De rosas O batel Enfunou a vela E caminhou veloz Rasgando A esteira Cintilante Das águas Iluminadas De luar Como porém Frequentemente Sede na região Inconstante E traiçoeira Dos mares açorianos Com o pôr da lua O céu Barrou-se Do escarcel De nuvens Precursoras De tormenta E o vento Começou a encrespar A superfície Liza das águas Os barcos Que no areal Terminavam a descarga Dos vinhos Apressaram-se A regressar ao pico Atravessando o canal Já de velas Nos ristes E entrando Nos portos Da madalena E da área larga A Deus E ao salvamento Esta é uma Bonita passagem Num estilo Final do século XIX Princípio do século XX De um grande escritor Picaroto Nunes da Rosa E de um romance Incompleto Chamado Casas Brancas Que conta a história De uma filha De um nobre Da horta Que o pai Não queria Que ela Namorasse E casasse Com quem ela queria E então O destino dela Era o convento Da graça Convento da graça E ela Arranjou Este Esta combinação Com o mestre do barco Para fugir À noite Portanto Era mais fácil Não havia Iluminação elétrica Na iluminação pública Fugir para o pico Para as lares do pico Não tinha uma parede Que a ia receber Só que O mar estava mal Os marinheiros Estavam bêbados O mestre E os marinheiros Morreram todos O barco Não fregou Na prainha do sul Na prainha do Galeão E o resto da história Ele também não a contou E é pena Porque seria Uma história Muito bonita Mas tem mais do que isto Isto é O resultado De uma Recolha Que eu fiz Do jornal Do Nunes da Rosa Cines da Aldeia Onde ele publicou 50 fascículos Deste Deste romance Que ficou incompleto Diz-se que ele o teria levado Para Lisboa Para editar Mas diz-se Mas não se sabe O que é certo É que só ficaram Algumas Mas aquilo que ficou Vale a pena ser lido Bom E depois desta viagem Voltamos ao vinho Voltamos ao vinho Ao vinho Cátia Serpa Toca no botão Tem uma série De questões Mas eu não posso Não posso Espê-las todas É evidente Mas gostaria de fazer Uma reflexão contigo Porque nós também Aprendemos Tu disseste Que a tua vida Tinha sido Uma aprendizagem Que ainda não Estavas Estás sempre aprendendo Não é E nós também Fizemos uma aprendizagem Em relação A vitivinicultura No pico Isso é muito importante Não podemos esquecer Nós enterramos Dos melhores Corrais Que o pico Tinha Deitando-lhe Bagacina Por cima E plantando Castas europeias Com vinha aramada Nós fizemos isso Porque julgávamos Que aquele era O caminho certo Atenção Ninguém É culpado nisso Julgávamos Que era o caminho certo Evidentemente Que eu recordo E vou dizer Que isso Que é muito importante Nós Visitaram o pico Algumas Sumidades Do vinho Do continente Vieram aqui E a Universidade Dos Açores Aproveitou Para fazer O primeiro Concurso De vinhos No pico Um concurso Com essas Sumidades E com outros Elementos Da Universidade Dos Açores Fizeram um concurso E apareceram Vinhos Das castas europeias E apareceu Um vinho Da cooperativa Vitivinicultura Que era um vinho branco Eu não vou dizer nomes Era um vinho branco Que era feito Com o resto Da uva Toda a uva Ia diretamente Para o licoroso É verdade Legido Licoroso E do restolho Como diz o povo Eles faziam aquele vinho Vamos à classificação final Em primeiro lugar O vinho do restolho Não era o legido Era o pico Chamava-se pico Era o pico Chamava-se pico Era o pico O restolho Reparem Reparemos todos Foi em primeiro lugar Porque era dado Por Sumidades Que perceberam Que o mesmo O restolho Era de castas Completamente diferentes E superior Qual era o nome Que esse vinho tinha? Legido Ah não Não O branco O primeiro branco Primeiro banco De mesa Era um vinho tinto E um vinho branco Escavaco Chamava-se cavaco Cavaco branco E cavaco tinto Exatamente Exatamente Portanto Claro Houve uma evolução Nós todos Começámos a perceber Que as castas clássicas Que tínhamos É que eram De facto Fundamentais E foi Todos nós Nos virámos E esta é a aprendizagem Nos virámos Para essas castas E agora É ver Toda a gente A encertar Ou comprar A encertia Feita Darinto Verdelho E Terrantejo Do pico Que é uma casta Só nossa E que é Fundamental E começa a ter Encómios Por esse mundo Fora dos vinhos Isso é muito importante Cátia Estas três castas Hoje Ninguém prescinde Delas Mas tu conheces Alguma casta Do passado Alguma casta Que tenha Para ti ainda Importância E qualidade Das castas europeias Que existiam Não, não Digo das castas Que ao mesmo tempo Eram feitas Com Com Arim de Vordelho E Terrandez Se eu bem me lembro Eu na altura E é interessante O senhor Serpa Ter tocado Nesse assunto E eu agora Tinha uma questão Para si Essa mudança Por exemplo A vinha que eu tenho Os meus Uns alqueiros Os oito alqueiros Do meu irmão É tudo em bagacina E aquilo antigamente Era corrais E isso dos projetos Eles davam dinheiro Para as pessoas Destruiriam os corrais E para fazerem só o plano Mas depois Digam-me só Se eu estiver em erro Isso foi alterado Após o O pico A zona da paisagem Claro Exatamente É a partir de 2004 Correto A partir de 2004 Deixaram de Proibiram qualquer Ok Era só para ver Se isso fazia sentido Em minha cabeça Mas por exemplo Eu gosto do bastardo Gosto E era uma das castas tintas Que antigamente Já existiam cá E que nas vinhas velhas Ainda se encontram Algumas O bastardo Eu trabalhei Nas Ouros Fizemos vinificação De bastardo Mas agora Futuramente Eles devem estar Com maiores quantidades Para fazer Não uma microvinificação Mas já uma vinificação Em condições Mas eu estive no Douro Não sei Agora a questão De castas Se é a mesma Que eu acho Que não é a mesma Mas trabalhei com ela E dá um vinho Lá está Não tem muita matéria Corante Ou seja Não há muita concentração De cor É um vinho Muito clarinho Como os nossos tintos Daqui Que nós não conseguimos Obter também Grandes concentrações A nível de cor Mas depois Dá um vinho Muito frutado E muito E a dizer Bastardo é tinto Bastardo é tinto Ou é branco? Bastardo é tinto Bastardo é tinto E dá vinhos Muito leves Também não muito Encorpados Mas acho Que fazia sentido Porque pronto Não temos Nenhuma casta Tinta para D.O. Eu queria chegar aí Mas continuo então Não temos Nenhuma casta Tinta para D.O. E acho Que faria sentido Como se fez Com o Quarentos Açores Com o Terrantes Do Pico E o Verdelho As castas Que já eram As nossas castas Nobres E são as castas Autóconos Faz sentido Faz sentido também Nos estudos genéticos Que foram feitas Às vinhas De Lagi Da Criação Velha Que se encontraram Outras castas Essas também Poderem ser Utilizadas Eventualmente Para D.O. Também Por que não? Por que não? Mas isso é tudo Um desafio Que por mais Que nós Protetores E viticultores Lutemos Por causas É tudo Uma responsabilidade Que não é nossa É da Comissão Vitivinícola Não nos cabe a nós Ter esse tipo de decisão Olha, Cátia Explica aos nossos Ouvintes E espectadores A telespectadores O que são Vinhas Velhas E qual a importância Das Vinhas Velhas No panorama global Da viticultura No Pico As Vinhas Velhas É assim Quando falamos Vinhas Velhas Estamos sempre a associar Pelo menos A dois legitos Que é o Legito A Criação Velha E o Legito de Santa Lugia Que é a zona mais antiga E que tinha uva E que se manteve Mesmo depois da filóxfera Aquelas zonas Muitas zonas foram abandonadas Mas aquelas não Eu tenho imagem de cabeça agora Da parte Não é da insulação Isso deve haver outro nome À volta da Ilha do Pico E as zonas que são Mais secas E mais quentes E a zona Sem dúvida Ali do Legito A Criação Velha É uma dessas zonas É uma zona Que está muito afastada Da montanha Tem muita insulação E mesmo Nós o vemos também Nas pedras Há ali aqueles líquenos secos Muito a secura Ali naquele solo E que é importante Neste caso Para as vinhas velhas Nós estamos a falar De vinhas velhas Não sei se a conversa Foi convosco na quinta-feira Para ser uma vinha velha Que idade é que teria que ter? Nós estamos sempre a falar Acho entre 80 a 100 anos Mas às vezes Nem delas Tem essa idade toda Mas lá que nós temos Tipos grandes Temos Mas o nosso solo Pois também é um solo de pó Porque não há solo Nós não temos solo Nós temos pedra Portanto também Não pode ser mais vigorosa Do que ela é Mas é nessas vinhas velhas Do Legito Que se dá Ok Uma cepa muito antiga E que dá só 4 4 cachinhos 3 ou 5 Mas são esses cachinhos Que vão fazer a diferença Porque o sabor Está todo lá concentrado E muitas vezes E aí falamos Por exemplo Do Ferdemato O vinho dele Tem aquelas características E é um vinho excepcional E excelente Porque é De uma parcela de vinho Que é na zona Da criação velha Ele deixa passar Como se fazia antigamente Portanto não é Para um vinho branco É já para uma gama De licoroso Portanto ele deixa A uva desidratar Completamente na vinha Para ela ficar Concentradíssima de açúcar E ele tem Cepas lá velhas Que pode dar Só um cachinho Mas é aquele cachinho Que vai fazer a diferença E depois nós aqui Também falamos Depois da parte toda Das leveduras As nossas leveduras indígenas Da Ilha do Pico Tem um potencial enormíssimo E também Nesse cachinho de uvas Se calhar tem lá Leveduras que são fundamentais Para conseguir De levar a nossa Fermentação até ao fim Ou para conseguir Degradar mais açúcar Ou menos açúcar Faz toda a diferença Faz toda a diferença Na sequência Na sequência Do que se tem Estava aqui a falar De brancos E um pouco também Da questão do tinto Eu recordo-me Nos anos 80 Onde começou-se a fazer Uma reconversão Tentativa reconversão Da vinha E que Galupantemente Enfim Chegámos Onde estamos E ainda há muito caminho Muito caminho para andar E onde de facto É um excelente exemplo O que se está a passar O que se está a passar No Pico Com o apoio Portanto Da União Europeia Certamente Mas também Com a dinâmica E com Dos picoenses Que aderiram E que estão A fazer Produtos Com excelente qualidade Mas eu recordo-me Nessa altura Até lançaram Um vinho Que foi Se não me engano Terra Gelada Que já Já resulta Um bocadito De parte De algum cuidado Que houve E portanto De algum investimento Que estava Inicialmente E recordo-me Que foi um sucesso Terra Gelada Bem Hoje dirão É pá Terra Gelada Pronto É um bom vinho Não vamos aqui comentar Mas logicamente Que há outros Muitíssimo Com qualidade Muitíssimo Muitíssimo melhor E na altura Recordo-me Que se discutia Muito o que se dizia Os brancos Nós Açores Pico Podemos fazer Um branco De qualidade E de excelência E competir Competir Entre aspas Com os vinhos Brancos Do continente De Portugal No caso do tinto Vai ser muito difícil Virmos a atingir A qualidade Melhoramos Com certeza Mas será sempre Difícil Atingir A qualidade Dos vinhos Vinhos Produzidos Em certas Regiões Ou de uma forma Geral No continente É assim Não é assim Passados Quase 40 anos E com Também Que os enólogos Como a Cátea E outros Gente que tem-se Dedicado Ao estudo Da vinha E do vinho E da produção É assim Nós no tinto Não temos ainda Castas Que possamos fazer Para além da qualidade Que já tem Indiscutivelmente Não estou a dizer Que não tem qualidade Mas com a qualidade Que tem Vinhos Alguns Zonas Vinhos De algumas Regiões Do continente É assim A nível do tinto Não pode haver Um termo comparativo Com o continente Porque Estamos a falar De dois climas E de um terroir Completamente diferente Mas a relação Dos tintos Isto Para começar Aqui a conversa O mundo O mundo endológico É o mundo de modas Antigamente O tinto Para ser um bom tinto Tinha que ser Tipo um alentejano Tinha que ser um vinho Carregadíssimo de álcool Com 14 Com muita concentração De fruta Muita ligorde Não sei o que Para aguentar Depois Tinha que ser também Carregado de madeira Nós gostávamos de tintos Com madeira Depois foi passando Ok Agora já não queremos Tinto com esse grau Alcoólico todo Vamos querer um tintinho Mais fresco Vamos ali ao dor Puscar Mais uma frescurazinha Mais muita frutinha No nariz Mais um tanino na boca Agora Chegamos depois ao pico Porque isto é tudo Uma vasta Uma panóplia de consumidores Chegamos ao pico O que é que nós temos? Nós não temos muito calor Temos um tinto fresco Um tinto fresco Numa região vulcânica Com salinidade Com uma boa acidez E com uma excelente frescura Que não atinge Nunca irá atingir Uns 14 graus Teor alcoólico Como acontece no Alentejo Temos uns 12 12 e meio Eventualmente Mas para o estrangeiro Que vem cá E prova Nem estou a falar Do consumidor português Porque Tanto o português Como o açoriano Que nós aqui Gostamos sempre De tudo o que vem É dos tintos deles E não dos nossos Mas eu acho Que por toda a gente faz Também 20 tinto em casa Nem que seja Para consumo próprio Mas também Tem aí a conversa E alguns muito bons E alguns muito bons Que se dizem No botecheiro Exatamente E não só Porque eles E não só Porque eles metem Sempre ali Um bocadinho Agora Já aprenderam O cirá Também faz bom vinho E colocam ali Um toquezinho de cirá Também para fazer Muito bom vinho E acho que aqui Também o truque é esse Eu adoro fazer vinho tinto Enquanto eu costumo dizer Estamos numa região De brancos Com certeza Mas o vinho branco Requer só Cuidado inológico Cuidado microbiológico Boas decantações Boas fermentações Temperaturas controladas O vinho tinto Requer Na minha opinião E acho que sim O trabalho Se quer fruta Mais remontagens Ou então Diferentes formas De vinificação Maceração carbónica Com engasso Sem engasso Mas por mais Que a gente mexa E por mais Que a gente Tente de extrair cor Nunca Não vamos conseguir Não vamos conseguir Porque a uva Nem a própria uva Tem cor E não tem álcool Para também conseguir Extrair essa cor Da película Agora Fazemos um tinto Que para o estrangeiro Adora E é super apreciado E eu acho Cada vez mais Também está a haver Aqui várias conversas Eu acho que também Em termos De qualidade Temos vindo A crescer imenso Desde que eu Tanto quando eu saí Para entrar Para ingressar A universidade Em 2010 Até agora Que já estamos Em 2021 A qualidade subiu muito Quero requer Tanto ao nível Dos vinhos brancos Como ao nível Dos vinhos tintos Agora os tintos É o que é Por mais que a gente Faça Tente fazer diferente Nunca vamos ter Um tinto alcoólico Nem um tinto Carregado de cor A não ser o Saibel Mas é isso É isso Mas é muito apreciado É muito apreciado E quem vem de fora E mesmo tanto O Isabela Que aquilo é Um aroma a morango Uma coisa exuberante O estrangeiro adora Os americanos adoram Os russos adoram Não tem chamão Fazem o vinho Que é o morangueiro Mas ainda é diferente O nosso é muito melhor O nosso é muito melhor É muito melhor É muito melhor Mas também há bons morangueiros Mas é o mais próximo Com o nosso A nossa Isabel Cátia Se tu construísse Uma adega O que é que ela teria Para além de vasilhas E vindo dentro delas Se eu construísse Uma adega Teria que ter Uma boa paisagem Uma boa paisagem Com umas mesas Tipo esplanada Para os meus amigos As pessoas que me visitassem Poderem desfrutar Dessa paisagem Podessem desfrutar De um bom copo de vinho Com uma boa companhia E que tivessem Essencialmente à vontade Eu acho que é a minha forma De estar para com todos E quem me conhece Sabe que é assim E que pudessem estar É a minha casa É a sua casa É a tua casa É a nossa casa Seria algo desse género E não me alongo mais Porque Como é que se diz O sonho que manda a vida Portanto Espero ainda Conseguir alcançar Esse objetivo Nós estamos a passar Um dos momentos difíceis Que beliscaram Não foi só a vitivinicultura Beliscaram tanta coisa Mas Esta onda Que o pico Sobretudo o pico Esta onda Que é crescente Se houver mais As pessoas Continuam A apostar E que querem Candidatar-se Esta onda Tem futuro Ou seja Nós podemos Matizar Tudo aquilo Que envolve A vitivinicultura No pico Com uma dose De esperança Ou De receias Alguma coisa Eu acho que aí Entra a conversa De Os picarotos São pessoas De trabalho Picarotos Picoenses Pode ser Mas picarotos Picarotos São pessoas De trabalho São pessoas Que acreditam Que a ilha De ano É sempre A cooperativa O Bernardo Cabral Também Márcio Lopes Está a fazer Vim cá Portanto É tudo Um conjunto De inólogos De fora Que vêm cá Fazer vinho E é uma forma De nós Também conseguirmos Escoar isso Porque vai haver Um problema De subprodutos Não é Porque não é A adega cooperativa Por mais Depósitos que tenha Que vai ter capacidade Porque hoje é tudo Uma questão Também comercial De vendas Portanto Vai-se gerar Aqui um Problema Portanto Se cada vez mais Entrarem pessoas De fora E que consigam Vá um bocadinho E vendificar um bocadinho É ótimo Agora também vai ter Que existir mais adegas Eu quando estive em África do Sul O meu sentimento Quando regressei Foi Eu espero que o pico Daqui a 10 Mas daqui a 20 anos Seja aquilo que eu encontrava lá Que era cada adega Por mais pequenina que fosse Tinha um Um sítio Agradável Onde se pudesse Custar o vinho Depois tinha alguém A fazer uma entradazinha Como aqui Temos tantos Pratos típicos Acompanhar sempre ali E estou eu No meu projeto O Lucas acabou De se lançar agora Também com a sua adega O André Também está com outro projeto Mas nós estamos de cá A minha conversa é essa É nós Conseguirmos investir Aquilo que os outros Já investiram Eu por exemplo Eu quando me apaixonei por inologia Que foi com uma mulher Que foi com a Rita Marques Da Conceito de Vinhos Em 2014 Ainda continuo em cima da mesa Eu gostaria de um dia voltar a trabalhar com a Rita Portanto vai ser se calhar a forma De conseguir trazer a Rita cá É mais um vinho que sai No portfólio dela Em que está associada a Soros Mas está na gama toda De produtos dela Em que eu também estou Estou a fazer uma parceria com ela E aí podemos comprar Mais uvas a outras pessoas É sempre dinheiro É dinheiro Movimento é dinheiro Se eu conseguir arranjar alguém Que entre cá E que tenha capacidade De nós comprar uvas As outras pessoas Eu acho que Assim não teremos um problema De excesso De produtos O turismo é fundamental Também Mas eu também acho Que não estávamos preparados Porque independente Da situação do Covid Tanto 2020 Como 2021 Mas este ano se calhar Creio eu que já vai mexer Mais um bocadinho Não sei se estávamos preparados Para ser uma continuação 2019 Acho eu Acho eu Mas mexeu muito Um mercado de vinhos Essencialmente Porque os nossos vinhos A Soros são caros E essencialmente Vendíamos para restauração E garrafeiras E foi logo duas restauração Então fechou Fechou Não Houve muita Houve muita quebra De vendas A Soros Também porque são caros Porque são mais caros Do que os restantes Mas espero eu Que a gente Serga todos E vamos E vamos Porque há mais uma vendima Aí à porta E temos que cuidar Das vinhos agora Depois da Lola E ter bons produtos Para o ano Atacar novamente Em força Para o mercado Vai correr bem Já falaste no Douro Já andaste pelo Douro Agora disseste Que também andaste Para a África do Sul Onde é que andaste mais A aprender A fazer vinho? Eu tive A minha primeira Vindima Foi em 2011 Na Adega Cooperativa Do Pico Aqui do Pico A primeira foi sempre em casa Tinha que começar em casa Depois fui Aos Vinhos Verdes Estive na zona dos Verdes Estive no Douro Duas Vezes Fui ao Alentejo Voltei para os Açores Cá continuo E entre já estar cá Fui fazer uma Vindima fora Que eu digo sempre isso A quem trabalha comigo Eu digo sempre Vocês façam Vindimas Não estejam sempre no mesmo sítio Vocês vejam coisas diferentes Porque cada Adega Tem uma forma A trabalhar diferente Cada Adenólogo Tem um pensamento diferente Porquê África do Sul? África do Sul Foi porque eu tinha um contacto Isto foi tudo uma questão de contacto Que fui lá parar Mas adorei Eu acho que África tem qualquer coisa Em que fiquei apaixonada E com imensa pena minha É tão longe Porque são 11 horas de viagem Porque se fosse mais perto Eu já teria voltado lá Muito bem Falar em África Falar da Terra-Mãe Falar da Terra-Mãe É apontar para amanhã Que é o dia da mãe E temos aqui Hoje connosco Duas mães Uma mãe e uma filha Mas também são duas mães Que nos vão presentear Com uma nova cantiga Vamos Vão ligar os microfones E vamos ouvir Eu gostaria de dizer Alguma coisa sobre essa canção Cantiga que lembrámos-nos Já da última hora Há 42 anos Há 42 anos A Laura Isabel Estava num berço E tinha mês e meio No palco Do Salão de São Mateus Estava a fazer Menino Jesus E a mãe Vestida de branco Cantou A Nina Nana de Brames Hoje ela tem 42 anos E tem filhos A vida É qualquer coisa de extraordinário E portanto Ela vai cantar Como mãe As duas são mães E é uma canção Para dedicar A todas as mães do mundo Sobretudo Às mães Que nos ouvem E nos veem E têm bebés Têm crianças Ao romper da manhã Tão feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz Meu bebê, em teu sonho estrelado, tão brilhante, cintilante, meu bebê abençoado. Ao romper da manhã um sorriso de amor, ao romper da manhã um sorriso de amor. Dorme, dorme, meu bebê, nas palhinhas, Jesus, irmãozinho tão docinho, sempre o teu raio de luz. Ao romper da manhã um sorriso de amor, ao romper da manhã um sorriso de amor. Muito bem. E estamos mesmo a terminar o programa. Eu vou terminar com, antes de dar a palavra final à Cátia. Vamos, Cátia Guerreiro, estou sempre com Cátia Guerreiro, não sei porquê. Ela devia cantar um dia este programa. Se algum dos meus colegas quiser fazer mais alguma pergunta, também tem razão. Mas eu vou fazer uma frase em latim. Et nome, et nome, et nome, monte, izuini, nomen est. Ou seja, et nome, é o nome do fim do mundo. Já agora fica tudo em latim. E, portanto, uma palavra final da Cátia, sob a sua perspectiva. O Pico tem tudo o que precisa para ter bons vinhos. Ou vai faltar alguma coisa. Vai faltar mão de obra. Tem laboratórios, como tu já disseste há bocado. Estás feliz por estar no Pico. Também já o disseste mais do que uma vez. Portanto, há tudo para que a felicidade, pelo menos com o vinho, aconteça na Ilha do Pico. Tens a palavra final do programa. Estamos mesmo no final do programa. Eu acho que há só, se calhar, nesse assunto, algumas mentalidades que é preciso mudar. Há mentalidades antigas que são importantes. Muito importantes. Eu digo que é na vinha com os senhores mais velhinhos que aprendem imenso com eles. Porque eles é que sabem. Mas há muitas outras coisas que vão ter que mudar. Para nós sermos uma região excepcional e para estarmos todos de acordo. Mas isso aí é tudo uma parte burocrática, política. Não vou monetária nem financeira, se calhar também. Mas acho que política e burocrática. E mais não digo. E vamos terminar. Agradeço à Cátia, agradeço à Esméria e à Laura. E despedimos-nos até daqui a 15 dias. Esperemos que tenham gostado. Maroiços e Marzias. Mar, mar, oiço, maroiço. Do maroiço, espéu do mundo. E o mar é que nos une. E dá vida à comunidade do canal. Com Manuel Tomás, Manuel Sepa e Irma do Castro.